Quando eu te vi na minha frente Vi que o amor é tão diferente Eu inocente, caí sem querer Foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me bilisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Quando eu te vi, logo pensei Era o amor que eu sempre sonhei Meu coração então disparou Quando você sorrindo me olhou Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me bilisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Numa canção Obrigado.